Ai, deixa eu aqui arrumar a árvore de Natal pro Natal. Ai, já acabei. A minha árvore de Natal tá linda. E eu vou comprar um presente pro meu pai. Então eu vou ligar pra minha amiga. Alô, amiga? Oi, amiga. Tudo bem? Sim, tudo bem. Eu quero comprar um presente pro meu pai. Vamos lá na loja de presentes? Vamos! Ai, agora eu vou ter que ir lá com a minha amiga, né? É comprar um presente. Vou ver se minha amiga já chegou. Eu vou lá fora. Oi, amiga. Ai, é Natal. A loja deve estar super cheia, amiga. Verdade. Ai, que neve. Tá muito frio, ué. Tá cheio de neve. Aê, chegamos. Tá aqui aberto? Então eu vou ir. Ué, tá vazio no Natal? Eu acho que a loja é nova, por isso que tem pouca gente. Ah, entendo. Ô, moço. Onde é que fica a sessão de presentes? Presentes? É, presentes. Vocês não estão sabendo da novidade, não? Que novidade? O Roblox caiu de novo? Não, o Natal foi cancelado. O quê? Que mentira. Não, esse ano não vai ter presente, não vai ter Natal, não vai ter ceia, não vai ter encontro, nem festa. O prefeito cancelou o Natal. Por quê? Por que ele fez isso com o Natal? Eu queria tanto presente pro meu pai. É, mas eu não vou poder vender presente, não. Porque senão eu posso me encrencar, vocês também. É melhor vocês darem o fora. Deixe seu zaz e like. Aquele moço deve estar mentindo com a gente. Vamos ver pela internet? Vê aí. Calma, que eu tô entrando na frente. Minha, o Pequê tá desligado. Deixa eu aqui pesquisar, pesquisar, pesquisar. Cadê esse negócio? Eu quero ficar churinho. Eu quero ir no YouTube, amiga. Deve estar alguma coisa. E achei aqui, ó. Vamos ver se essa é verdade mesmo. Olá, cidadãos de Brookhaven. Aqui quem fala é o prefeito. O Natal está cancelado, está proibido para sempre. Qualquer um que for pego, dando presente, será preso. Vai direto pra prisão. Ai, nossa, que triste. Meu Deus, e agora? Acho que vou desmaiar de tanta tristeza. Não vai desvair, acorda, meu irmão. Não vai desvair, não. Peraí, ainda tem mais aqui, ainda tem mais. E o Papai Noel, se passar pela cidade, também vai ser preso na hora. Papai Noel está banido da cidade de Brookhaven. Esqueçam o Natal para sempre. Ou se preparem para viver na prisão até o fim da sua vida. Você viu isso, Zaz? Que prefeito maluco. Prefeito maluco, malvado, feio. Amigo, eu tive uma ideia. O quê? É o aniversário de Jesus hoje. Sim. Cadê o bolo de aniversário? Vou fingir que é o meu aniversário. Eu vou desejar que o Natal volte. Eu desejo que esse prefeito vá embora. Eu desejo que esse prefeito vá embora. Pronto. Deve ter feito o pedido, né, amiga? Uhum. Vamos conferir se o prefeito sumiu mesmo? Posso pegar seu skate? Vamos ver se ele está mesmo aqui ou não está. Ih, ele está. Não acredito. Olá, quem são vocês que fazem aqui no meu gabinete? Por que tu está ainda aqui? Prefeito, eu desejei para você sumir. Aqui é onde eu trabalho. Você desejou para eu sumir por quê? Ué, porque você cancelou o Natal. Porque você tirou o Natal da gente. O Natal é muito importante. Por que está com o arrozinho aqui de Natal sem cancelar o Natal? Ah, isso aí ficou perdido aí. Mas o Natal está cancelado mesmo e não tem volta. Então eu vou pegar esse presente e vou dar para a minha amiga. Ei, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não sei se vocês sabem, mas está proibido o presente. Quem for pego dando presente, vai para a cadeia na hora. Prefeito, por que você fez isso? Eu sou o prefeito, eu mando na cidade, eu posso fazer o que eu quiser. Não, você não pode fazer o que você quiser. Olha, é o seguinte, vocês já estão me perturbando demais, eu tenho muito trabalho. É melhor vocês darem o fora daqui. E você sai daqui sem liberar o Natal. Não tem volta, não adianta. O Natal está cancelado para sempre em Brookhaven. Tá bom, mas isso que você está fazendo é errado. Amiga, estou muito triste. Ai, amiga, o que a gente faz agora? Eu não sei mais, amiga. Que tristeza, amiga. Mas eu tive uma ideia. O quê? Dá uma parolada nele? Não, não. Oi, pai. Oi, filha. Por que você está com essa cara? Porque eu estou com fome. De novo. Oi, pai. Oi, minha filha. Por que você está com essa cara, filha? Ah, porque o Natal foi cancelado. Poxa, filha, não fica assim. O Natal não é tão importante assim. Não é importante assim. Ai, filha, eu não consigo ver você assim, sabia? Eu fico muito triste de ver você tão triste desse jeito. Ah, filha, vai lá para o seu quarto. Daqui a pouco eu vou te chamar, tá bom? Tá. Algumas horas depois. Filha, não consigo ver você triste desse jeito. Eu fiz uma surpresa para você, tá bom? Ai, que legal. Sério, eu estou tão feliz. Vamos lá na árvore de Natal que você vai ver. Ah, sim. Vamos, 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 vamos. Nossa, que legal, pai. Você comprou uma bicicleta para mim. É, filha, comprei uma bicicleta. Só que eu não sei andar. Ah, você já está andando bem para quem nunca andou de bicicleta. Ai, que bom. Mas, pai, não é perigoso? Ah, filha, é só a gente manter segredo. Não fala para ninguém, tá bom? Que eu te dei uma bicicleta e vai ficar tudo bem. Pai, sacado. Eu falei que era perigoso. Deixa daqui, pai. Eu não sei nem levar. Só... Ai, menina. Tenha cuidado com essa bicicleta, tá? E não fala para ninguém que foi um presente de Natal. Tá. Porque se ninguém souber que eu comprei, vai ficar tudo bem. Nossa, que barulho é esse? O que será que está acontecendo? É barulho de polícia. Meu Deus, o que eu faço? Alguém aí? Oi, pode entrar, senhora policial. Então, eu fiquei sabendo que você anda comprando presentes. E o prefeito deixou bem claro que não é para pegar presentes. Presentes? Não, eu não comprei presente nenhum, não. Não estou sabendo, não. Isso aí é fofoca do povo. E aquela bicicleta ali na garagem? Não, aquela bicicleta é velha. Sempre teve aí na nossa casa, não. Ninguém comprou presente nenhum, não. Eu sei que você está mentindo. Você vai preso. Pai, o que está acontecendo? Ah, filha, a polícia chegou aqui. O seu pai, ele te deu presente. E o prefeito deixou bem claro que não pode dar presente para ninguém. Mas qual o problema? O prefeito é muito louco. O seu pai vai preso. Não quero nem mais saber. Vem logo. Não, 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 não. Menina, se você não quiser ir presa, então vai para o seu quarto, porque senão eu te prendo coelho. Não, 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 não. Meu paizinho bonitinho. Adeus, pai. Não, 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 não. Não, 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 não. E agora? Não tem presente nem pai. Vamos logo. Mas por que, dona policial? Por que está fazendo isso comigo? Porque você deu presente para sua filha e não pode. O prefeito bem que falou mesmo. Mas se o Papai Noel não vai poder vir, eu quis dar um presente para ela no lugar do Papai Noel. Não, mas é errado. Você precisava ver as regras, viu? Poxa vida, agora eu vou ter que passar o Natal aqui sem a minha filha? Você não vai passar o Natal sozinho, você vai ficar com sua amiga que está aí na cela. Eu já vi que você é novato por aqui, porque você nem sabe que eu sou a mestra aqui. Nossa, que mulher estranha a cara dela, ela deve ser perigosa. O que você fez para ser preso aqui? Poxa, eu só quis dar um presente para minha filha, só isso, só para alegrar um pouquinho o Natal dela e eu fui preso. E você, por que você está preso aqui? Ah, uma long história, eu estava viajando, daí houve um assalto no avião, daí atiraram. Bem assim, machucadinho aqui, foi um tiro. Eu peguei a arma daí, me acusaram que eu era bandido, mas eu não era. Nossa, que história, hein? E eu estou aqui 30 anos já, moleque. Que isso? Não, não estou brincando contigo, não foi essa história não, cara. Ah, o que aconteceu então? Eu estava precisando de dinheiro, porque a minha filha, ela queria um presente de Natal dela. Daí eu fui lá e roubei dinheiro, daí eu fui preso na hora, porque eu roubei uma policial que estava indo comprar uma rosquinha. Daí eu fui parar aqui e foi o fim. Nossa, que história triste. Mas agora a gente vai ter que passar o Natal junto, vamos ter que ser amigos. Vamos ter que ser amigos. É, feliz Natal para você. Ah, feliz Natal para tudo, moleque. Que tristeza. Feche os olhos rapidinho. Feche os olhos, porque eu preciso fazer um negócio. Fechei. Que bom fazer minhas privacidades. Por isso que é ruim ter companheiro de cela, né? É, muito ruim. É, o Natal foi cancelado. Eu queria tanto receber presente, dar um presente para você, dar presente para a minha família. O que você mais gosta do Natal, miga? Ah, eu gosto de tudo, principalmente o principal é o aniversário de Deus. É isso também que eu ia dizer, quando você ia me perguntar. Oi, meninas. Ah, oi. Vocês estão tristes? Que cara é essa? Porque acabou o Natal, o prefeito proibiu. O prefeito proibiu o Natal? É mesmo? Mas por que ele fez isso? Não sei, eu acho que ele não gosta do Natal. Meu Deus, onde já se viu uma pessoa que não gosta do Natal? Eu nunca vi isso. Ah, eu acho que eu já sei, porque ele não foi um bom menino nesse ano, daí ele não ganhou presente e ficou revoltado. É, pode ser. Mas por que vocês não fazem algo? Por que vocês não pensam em alguma coisa? Ah, só pensar tipo assim, você tem uma barba feia? Não, não, não. Minha barba é muito bonita. Não, porque parece até o Papai Noel. Não, não, não. Eu não pareço o Papai Noel, de jeito nenhum. Eu não pareço os óculos, tenho um chapéu vermelho, uma barba... Eu não pareço tanto com o Papai Noel. Não, eu não pareço não. Eu sou muito diferente, na verdade. Vocês não sabem que o Papai Noel tá proibido de entrar aqui na cidade? Sim, sabia. Então, eu não sou o Papai Noel, não, de jeito nenhum. Se eu for, eu vou ser preso. Por que vocês não bolam plano, não pensam em alguma coisa, de repente... De repente você é o Papai Noel? Por que vocês não pensam em um jeito de amolecer o coração do prefeito, hein? De repente, vocês podem dar um presente pra ele. Não, porque vai proibir, a gente pode ser presa. Olha, se eu fosse vocês, eu seguiria o conselho de um bom velhinho. Agora eu tenho que ir. Tchau. Ho, 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 ho. Aqui é a comida de vocês. Ah, muito obrigada. Isso aí vai ser nossa ceia de Natal, é? É, vai ser mesmo. Que comida horrível. E a única bebida pra vocês beberem é água. Ah, meu Deus. Que tristeza, queria tanto beber um champanhe de Natal. Não. E boa noite pra vocês e Feliz Natal. Ah, que horror essa vida. Por que esse prefeito fez isso, gente? Não sei, só sei que eu vou comer logo. Ah, é, vamos comer. No chão. É, pelo menos algum prato, né? Oi, prefeito. Eu queria te dar isso daqui. Hã? Que isso? Um presente. Um presente pra mim? Sim, pra você. Nossa, mas eu nunca recebi um presente. É a primeira vez. Eu não sabia disso, prefeito. Nossa. Então a Suzane pensasse nem receber um presente? Eu nunca recebi um presente. Nossa, e o presente muda de cor. É, é um presente hoje em dia. Que incrível. Incrível, né? É, por que você tá me dando esse presente? Porque você nunca ganhou um presente. E eu queria que você sentisse um espírito Natalino pra ver se você mudava de ideia, entende? É, não sei se eu posso mudar de ideia. Mas por que você cancelou o Natal? Olha, eu vou te contar uma história. Eu cresci num orfanato. E lá eu nunca ganhei um presente. E eu vivia muito triste. Então eu decidi cancelar o Natal pra que nenhuma criança sofra igual eu sofri. Mas as crianças vão sofrer de qualquer jeito. Porque você sofreu com isso, entende? Elas vão sofrer de qualquer maneira. É, você tem razão. Quer saber? Eu acho que eu vou trazer o Natal de volta. Eba! Natal de volta! Natal de volta! Bem, você sabia que eu nunca tive uma festa de Natal? Eu sempre fui sozinho. Nunca tive família, nem amigos. Nossa, que triste. Tive uma ideia. Por que você não passa o Natal com a minha família? Ah, sério? Eu posso passar o Natal com a sua família? Yeah! Então eu vou mandar soltar o seu pai e liberar o Natal pra todo mundo. Eba! Mas peraí, como é que você conseguiu esse presente aqui, se tá todo mundo proibido de vender presente? Ah, eu peguei qualquer coisa velha na minha casa. Então deixa eu abrir esse presente aqui. O quê? Uma boneca de brinquedo. Uma boneca de brinquedo. Eu sempre quis ganhar uma boneca quando eu era criança. Eu nunca ganhei. Que felicidade! Ela tá um pouco velha, né? Mas... É, porque ela não disse que ela é velha, mas você pode dar banho nela. Que legal, que demais. Vamos, o Natal tá liberado! Na noite de Natal. Ai, amiga, você já tá pronta? Sim, eu já tô pronta. Gostou do meu look? Gostei, claro. Eu também amei o seu, tá muito linda você. Como é seu presente pelo Nilson? Olá, meninas! Obrigada! Pai! Eu fui libertado da prisão! Epa, pai! E trouxe presente pra vocês duas. Epa! 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 Eu tô muito feliz e orgulhoso que vocês conseguiram trazer o Natal de volta. Mas, papai, eu convidei o prefeito pra jantar com a gente. Ah, o prefeito, será que ele vai vir mesmo? Ele deve vir, sei lá. Ah, eu acho que não, senão ele já estaria aqui. Oi, gente, cheguei! Olha o prefeito! Olha o prefeito! Que emoção! É o meu primeiro Natal na minha vida que eu vou passar com pessoas, com uma família feliz. Que bom, prefeito! Então, amigos e amigas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ó, o Natal não é só pra comprar presente, presente, presente. É pra você comemorar o nascimento de Jesus. E também pra você ficar com as pessoas que você gosta. Isso aí, feliz Natal pro prefeito, pras meninas e pra todos os inscritos. É, feliz Natal! E obrigado, Vicky! De nada, eu amei participar aqui, mais uma historinha com vocês.